Em São Carlos, o desrespeito à sinalização causou sérios danos em dois carros no início desta manhã. O motorista que seguia pela rua São Joaquim teria passado o sinal vermelho, atingindo o veículo que seguia pela rua Dr. Carlos Botelho. Com o impacto, um dos carros subiu na calçada e o motorista de 74 anos teve ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU.